Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FimCast. Eu sou o Thiago Feitosa. Hoje eu estou com um convidado mega especial, mas eu não vou falar ainda quem é para deixar a surpresa. Antes, eu quero te fazer uma pergunta. Afinal de contas, imposto é ou não é roubo? Claro, claro que é. Isso daí é uma máxima, tem que estar em todas as camisetas e camisas sociais de todo mundo. Brincadeiras à parte, eu estou com o professor Denis Xavier aqui. Obrigado por você ter vindo aqui, professor. Quero bater um papo com você hoje sobre pensamento liberal com a visão econômica, filosófica, jurídica e tudo isso. Mas antes, vou fazer um jabazinho aqui rapidinho. Bora, bora. Para você que está só ouvindo o nosso podcast, lembra que a gente filma o podcast e agora a novidade é o podcast entra no ar nas plataformas de áudio um dia antes do vídeo no YouTube. Portanto, o podcast entra na terça, na quarta-feira. Se você quiser assistir e ver o bonitão do Denis, vai no nosso canal do YouTube também para você ver. E para você que está assistindo a gente no YouTube, lembra que se você quiser ouvir o podcast um dia antes dele entrar aqui no YouTube, quiser ouvir no trânsito, no metrô, na academia, em qualquer lugar, vai no Spotify, no Deezer, SoundCloud, onde você quiser, procura por Fincast que a gente está lá. Legal. Beleza? Obrigado pelo convite, Tiago. Legal, obrigado. Antes da gente começar, eu quero contextualizar quem está nos ouvindo. Eu vou começar a fazer mais uma pós-graduação e essa é uma pós-graduação de Escola Austríaca de Economia, que eu começo em março. E eu acho que eu sou um cara tão privilegiado que eu consegui trazer para o nosso Fincast o professor coordenador do curso. Não, cara, o prazer é só nosso. Fico feliz com o convite. E, bom, o nosso trabalho é sempre de divulgação do pensamento liberal, libertário, até alguns aspectos do pensamento conservador. Sim. Que tem interface com o pensamento liberal. Então, para nós é sempre uma alegria quando a gente pode divulgar a ideia. Legal. Um país que precisa tanto disso, na verdade. Quando a gente fala de pensamento liberal, muita gente não sabe, mas você falou de interface com o pensamento conservador. Cara, o pensamento liberal tem interface com tudo que é bom para o indivíduo. Tudo que funciona. Tudo que funciona. Tipo, porque assim, ah, mas o pensamento liberal é um pensamento conservador, não. Eu vejo, e aí você pode me corrigir, não tem problema, que tem muita visão do progressismo que nasceu no liberalismo. Então, tem um livro que eu comprei, que está em algum lugar aqui, que eu não sei, que foi escrito pelo Suplicy. E, não sei, está em algum lugar. E ele, é o rei da mínima lá do Suplicy. Ah, sim. E ele cita, acho que o Hayek como fonte de inspiração dele. Então, para quem não sabe, o Hayek é uma das inspirações do pensamento liberal. O que mais me atrai no pensamento liberal, e aí tem sim essa interface com conservadorismo, é até o Scruton, que morreu agora, enquanto a gente está gravando a coisa de umas duas ou três semanas, ele faleceu. Que era o grande nome do conservadorismo contemporâneo, ele falava que a gente, pelo que a gente mais tem apreço, é a realidade como ela é. Então, quer dizer, existe uma visão muito pragmática colada ao pensamento liberal. Um dos grandes problemas das ideologias estatizantes, das ideologias totalitárias, é esse desapego, ou mais do que isso, esse desprezo pela realidade como ela é. Então, você acaba propondo ideias e modelos de ação que estão fadadas ao fracasso, que estão evidentemente condenadas ao fracasso. Nós preferimos a realidade dura como ela é, e trabalharmos dentro das nossas possibilidades, no interior desta realidade dura como ela. Por isso que outro dia, conversando com um amigo sobre pensamento liberal, ele disse, Cara, me chamaram para fazer uma palestra sobre cases de sucesso, de aplicação do pensamento liberal em políticas públicas, em políticas... Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha aplicado políticas liberais e que tenha dado errado. Sim. Todos são cases de sucesso. É, o problema é que a gente está procurando... Normalmente, quem está fazendo esse tipo de julgamento que não concorda com a visão liberal, porque tem muita gente que não concorda e está tudo bem, mas normalmente essas pessoas estão procurando o case de sucesso, mas não é o case de sucesso de algo que deu certo. É o case de sucesso onde a gente aplicou o liberalismo e tem o Alice no País das Maravilhas. Não existe isso. Ou seja, sempre vai ter problema. Sim, eu falo sempre nas minhas palestras, nas minhas aulas, o grande problema dessas ideologias é que elas defendem ideias muito bonitas. Elas defendem ideias que são românticas. A igualdade absoluta entre os homens, todo mundo feliz, passeando com o cachorro. O problema é que você tem que combinar com os russos. E aí, no sentido... Quer dizer, você tem que combinar com a realidade e mais do que isso, com a natureza humana. A natureza humana. É uma incompreensão absoluta no que diz respeito à natureza humana quando você exige, quando você força o outro a agir de uma maneira que contraria o seu próprio jeito de ser. Então, são ideias muito bonitas que até hoje são muito bem defendidas. Sim. Especialmente nas universidades. Eu venho de uma universidade pública. E quando você confronta com os fatos e com os números, não cola. Não há adesão. Então, é claro que essas ideias tendem a gerar tragédias, fome, tudo que a gente sabe. Tanto que a gente conhece na história. Poxa, que legal. Para a gente falar um pouquinho sobre o curso que eu vou fazer. Olha que legal. O cara coordenador da posta que eu vou fazer. Vai passar um pano para mim no TCC lá ou não? A gente vai fazer alguma coisa por fora? Cara, o curso é muito bom. Quando nós terminamos de montar a grade para esse próximo ano e meio, para esses próximos 18 módulos de curso, até a minha esposa que estava acompanhando, ela não é do Instituto Mises, não é professora, falou, cara, eu queria fazer esse curso. Não queria fazer esse curso. Ficou muito bom. Quanto textualizar um pouco a minha história com o pensamento liberal, acho que talvez faça sentido. Eu não lembro exatamente qual foi a época da minha vida em que eu conheci autores de pensamento liberal, mas eu lembro quando eu fui apresentado. Eu lembro que eu estava tomando café com um amigo, um amigo chamado Jonas. Aliás, Jonas, se você estivesse tindo um salve, porque você me ajudou. E aí eu não lembro se foi quando a Dilma ganhou a primeira eleição, eu não lembro exatamente qual fase que era, porque eu falei para ele assim, cara, isso para mim, a gente estava discutindo uma coisa que não fazia sentido lá, que não lembro exatamente sobre o que era, eu falava, cara, isso para mim não faz nenhum sentido. O indivíduo não pode esperar que o governo vai resolver a vida dele. Isso que eu pensava, sozinho, na minha cabeça. Aí ele falava assim, você é uma pessoa que se identifica com o pensamento liberal. Eu falei, como assim? O que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí ele falou, então você vai ler A Revolta de Atlas. Maravilha. Aí eu falei, boa dica. Aí de lá para cá, eu... Fantástico, Ayn Rand. É, então, que aliás, para quem está assistindo, eu estou com quatro livros aqui que o Denis fez, uma introdução biográfica e desenvolvimento filosófico de cada um desses autores. Essa coleção é uma alegria, essa coleção chama-se Breves Lições, foi comprada com muito carinho pela LVM Editora. Ela hoje tem esses quatro livros sobre Hayek, Rand, enquanto gravamos, acabou de sair Sowell e o Hop. Você está dizendo que eu tenho isso aqui em primeira mão, é isso? Cara, tem, tem, exatamente. Esses dois aqui do Hop e do Sowell estão quentes ainda da gráfica. Sobre esse livro aqui, eu posso opinar. E para quem está ouvindo, eu estou falando Breves Lições de Ayn Rand, que eu não terminei ainda, estou quase terminando, mas a introdução biográfica eu achei espetacular, porque conta a história dela de fato mesmo, não é um romantismo com uma mulher heroína, então é legal isso. É muito bem feito, muito bem documentado e quando você entra para a parte filosófica, é incrível um breve resumo aí de tudo. Cara, esse livro, a coleção nos surpreendeu de maneira absoluta, a gente não esperava que fosse ser tanto sucesso. E o livro sobre Ayn Rand virou um best-seller. Então o pessoal está muito interessado no pensamento dessa russa, que entendeu o que faz o regime coletivista, como que submete o indivíduo. E aí, linkando com aquilo que você disse, essa coleção vem exatamente da substrato, subsídio para aquele cara que tem simpatia com as ideias da liberdade, mas muitas vezes não consegue nem formular um bom argumento a respeito. Exato. Tem muito disso, acontece assim com muita frequência. Fala, olha, eu não simpatizo com essa coisa do estatismo, de esperar tudo do governo, do Estado, portanto ele já tem um pé no liberalismo, mas não consegue às vezes formular. Então essa coleção e essa literatura é importante nesse sentido. Porque a gente vive, principalmente hoje, a gente vive numa situação muito binária, porque é assim, se você falar assim, eu não gosto do presidente Bolsonaro, você naturalmente virou um lulista, petrália, etc. O contrário é verdadeiro. Claro. Se você falar assim, eu não gosto do PT, você é um nazista. É. Quer dizer, a gente vive nesse lance de tipo, cara, não existe meio termo nessa história. Exatamente. Porque a gente tem esses extremos que, enfim, é uma discussão para um outro momento, que eu acho que, até certo ponto, esses extremos são saudáveis para despertar isso, porque as pessoas falam, espera aí, não, mas eu não me encaixo nem aqui, nem aqui, onde é que eu me encaixo? Aí as pessoas começam a se conectar com outras ideias, que pode ser no liberalismo ou não. É onde a gente entra com essa produção literária, com o programa de pós-graduação, a gente entra trazendo ideias que estão vinculadas a pautas que prosperam na prática, sem o romantismo de imaginar que vamos oferecer soluções infantilóides de todos os problemas, de que as injustiças vão acabar se você adotar o pensamento liberal, nada disso. Então, é uma filosofia para a gente grande, gente que está disposta a encarar a realidade. Sim, vai continuar tendo problemas. É, claro. Implementando essa filosofia. O que você faz é diminuir a força da injustiça, da desigualdade, mas nunca, pela própria condição da natureza humana, nunca eliminar essas coisas. Quando você força uma pauta de eliminação, como faz o socialismo ou o comunismo, que você gera, na verdade, com toda essa boa intenção, a gente sabe o que é. É o caos. A história conta isso. Exatamente. Gera igualdade, mas igualdade de coisa que você não gostaria. Você gera uma igualdade de forma. Exato, exato. A história conta isso. E aí, qualquer regime autoritário e totalitário é ruim, seja ele à esquerda ou à direita. E eu acho que as pessoas têm a dificuldade de entender isso. Exatamente. Eu fiz um post outro dia sobre isso, um texto longo sobre isso. Nosso problema nunca foi exatamente a direita versus a esquerda, mas o coletivismo, as políticas coletivistas versus o indivíduo. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque tem coletivismo de direita. É, tem. Você tem governos de direita que são fortemente interventores, que querem tomar conta da vida do indivíduo. Isso é muito ruim, tanto à direita quanto à esquerda. Eu acho que é essa. E você pode ver, cara, não é coincidência, os países mais ricos do mundo, os países mais prósperos, mais educados, que têm os melhores índices em saúde, em segurança, etc, etc, são os países mais livres do mundo. Certo, é. E, em via diversa, aqueles países que têm muito Estado presente na vida do indivíduo, são os países mais pobres, mais corruptos, menos educados. Veja o Brasil. O Brasil é um país altamente estatizado. Altamente estatizado. A nossa educação é subsaariana. A nossa educação, e aí vocês fazem um trabalho belíssimo no sentido de reverter isso, está entre as piores do mundo. É. Em qualquer ranking sério. E eu vou te falar, eu sinto isso aqui no nosso negócio, sabia? Porque, assim, hoje a gente atende pessoas, são profissionais de mercado financeiro. E o meu negócio, ele existe, eu reconheço isso, porque o Estado falha. Porque o cara se forma na graduação, às vezes ele não sabe o que é o sistema financeiro. Mas Estado falhar é um pleonasmo. A pessoa tem que descobrir isso. Quando você vai, eu estava no Uber, quando eu estava vindo para cá, para a gente gravar, eu estava comentando isso com o motorista, e disse, cara, vai à favela e vê o que as pessoas têm e o que elas não têm. O que elas têm que depende delas? Uma TV, uma geladeira, um celularzinho, ela se vira, ela vai e constrói. O que ela não tem que depende do Estado? Não tem saneamento? Não tem saneamento, não tem segurança, não tem escola, não tem. Falta dinheiro para o Estado? Não falta, cara. O que nós pagamos de imposto é uma bagatela. É absurdo, né? Nós deixamos 50% do que a gente produz em imposto. Eu sou professor de federal e trabalho com o MIS Brasil, com essa parceria, com a LVM e tal. Mas a minha origem é a federal. Cada aluno de uma federal custa em média 3 mil reais por mês. Cada aluno de uma universidade federal? Custa em média de 3 a 3, 3,5 mil reais por mês. É barato? Não, não é, cara. Não é? E que resultado a gente está tendo com esse investimento? As universidades federais se tornaram irrelevantes na vida do cidadão comum. Qual que é a interface? O que a gente está entregando versus esse investimento? Qual que é a contrapartida? O que Maria está levando? Então, você começa a perceber que o Estado, muito distante do que ele promete, ele é incapaz de entregar aquilo que ele está prometendo. Quando você faz um movimento inverso, libera o indivíduo para que ele vá atrás dos seus interesses, pagando menos imposto, com menor intervenção do Estado, a coisa funciona muito mais. Legal. Eu acredito nisso e tenho levado essa filosofia para a minha vida já há um tempo, desde quando me apresentaram à Revolta de Atlas. Tenho levado ela com mais tempo. Mas agora chegou, para mim especificamente, chegou a hora de eu sair do entusiasmo. Eu sou um entusiasta da liberdade, um estudante, leio, li bastante. O blog do Mises tinha uma época que eu tinha como disciplina todo dia eu leio um artigo, porque aqueles artigos do Mises... Cara, aquele site é uma preciosidade. Qualquer tema, eu faço até um convite para o pessoal que está ouvindo, ouvindo, dá um pulo no site do Mises, porque tem artigos sobre todos os temas de uma perspectiva liberal. Impressionante. E agora eu estou indo para a academia, literalmente, aquele lance formal de fazer uma pós, de fazer lá o TCC. É muito legal. Ah, sou pós-graduado. Vai estudar com alguns dos maiores nomes do país de pensamento liberal. Isso é muito legal. A minha última pós, aliás, minha última não, sendo honesto, a minha única pós, a última dá a entender que eu fiz várias. A minha única pós eu fiz na FAAP, um monte de lembrança que é uma baita de uma faculdade, mas voltada para uma coisa mais prática de mercado financeiro. E agora eu estou indo para uma pós que é Escola Austríaca de Economia. E quem está ouvindo a gente, Denis, talvez não entenda de que quando a gente está falando de Escola Austríaca e de Liberalismo, a gente está falando só de Economia. antes pelo contrário. O que a gente vai estudar nos anos 18 meses? O que eu vou estudar lá? Esse curso, ele mais ou menos reflete a ideia da Escola Austríaca. Tanto que a gente fala pós-graduação em Escola Austríaca, a gente nem acrescentou de Economia. Por quê? Exatamente para que as pessoas não sejam levadas a pensar que se trata de um curso de Economia. Porque não é. Ele tem, claro, uma boa dose de pensamento econômico e de técnicas da economia, teoria austríaca dos ciclos econômicos, por exemplo, e tal, mas existe ali uma forte dose de filosofia, de pensamento liberal, de ciência política, de direito. Então você sai com uma visão multidisciplinar relativa ao pensamento da Escola Austríaca barra pensamento liberal. Então você consegue enxergar em detalhes a dimensão filosófica, a dimensão da ação humana, a expectativa do indivíduo com relação à vida e sociedade. Tudo isso é trabalhado dentro da pós. Portanto, claro, há uma dimensão econômica, mas o próprio Hayek, que é um dos grandes nomes da Escola Austríaca, ganhador de prêmio Nobel, ele fala mais ao final da carreira dele o seguinte, a gente tem que parar um pouco de falar de economia e começar a falar mais de filosofia. Quer dizer, as implicações filosóficas do que a gente está fazendo, então a parte final da produção bibliográfica dele é fortemente filosófica. Mas não é aquela filosofia chatonilda, sabe, dos termos hipertécnicos, que afastam o homem comum. Não. É muito interessante, é muito divertido até estudar esses caras. Eu estou bastante empolgado com isso, porque desde, reforça, eu falei isso duas vezes, vou falar a terceira. Desde quando eu me conectei com o pensamento liberal, eu não parei de estudar isso. Então, eu já li muita coisa. Mas eu estou empolgado com a ideia de voltar para a academia, sentar na cadeira, como se fosse, até o lance de você falar, poxa, você está voltando para aquilo que você já fez e está tudo bem com relação a isso, mas hoje, eu sou professor também, embora eu não sou o coordenador de curso de pós-graduação. E é legal, depois que eu conseguir consolidar a minha carreira como professor, voltar para a cadeira e falar, não, peraí, vamos lá, volta lá, vamos buscar mais informações. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu vou te confessar isso. desde quando eles me convidaram para ser o diretor acadêmico do Mises Brasil, eu acompanho todas as aulas. Eu vou a todas as aulas. Fim de semana eu estou lá. Porque eu aprendo muito. com cada professor tem uma informação nova, uma abordagem nova, uma literatura que eventualmente eu não tinha contemplado. Então, é muito interessante. E as pessoas que leem, por exemplo, Ayn Rand, o Hype, o Mises, nas redes sociais têm usado esse termo. é Red Pill. É lá do filme Matrix. Então, você tem a pílulazinha azul que você volta para o seu lugar de conforto, para o seu mundo que você já conhece. E você tem essa outra aqui que é um choque de realidade. E estudar o pensamento liberal, alguns cursos que eu dei para liberais, às vezes eu vou falar sobre Hop, por exemplo, que é um radical da liberdade. Eu canso de ouvir isso. O cara sai da aula e fala assim, professor, estou me sentindo um soviético. Cara, entendeu? O cara tem uma perspectiva liberal, mas quando você traz um conteúdo barra pesada, o sujeito assusta. E assim, falar é indefensável o que eles apresentam, é muito difícil discutir com o Hop, por exemplo. Cara, quando você... É um cara hiper racionalista. É isso que eu ia falar. Os argumentos, normalmente, são... Eles são subsidiados por uma lógica. Isso. Que é quase que impossível você criar qualquer contra-argumento. Você fala, não, não é possível. Então, é uma coisa que eu gosto bastante disso, do pensamento liberal. E aí, também é importante separar, né? O pensamento liberal raiz, que é libertário, que é liberal. Ou é aquele sujeito que fala que é liberal, mas quer controlar o que os outros fazem. Não, cara, por isso que eu falo. Existe uma interface evidente. no começo desse nosso bate-papo eu falei disso, entre pensamento liberal e conservadorismo. Porque o que acontece, na verdade, mesmo o conservador mais bem preparado, ele entende que o pressuposto fundamental da existência do indivíduo é a liberdade. Com a liberdade, você vai buscando soluções mais adequadas para problemas longamente conhecidos, e as melhores soluções, você tende a filtrar e fazer com que elas permaneçam. Esse é o fundamento do pensamento conservador. Portanto, ele está ancorado na liberdade. Quando você tem, e isso no Brasil está bem em voga, ele diz assim, eu sou conservador, eu quero impedir que o outro aborte, eu quero proibir que o outro, sei lá, tenha casamento, tenha casamento, não sei o que, eu quero proibir. Cara, você não é conservador, você é um imbecil que quer mandar na vida do outro. Isso não é conservadorismo. Você pode defender suas pautas, mas um conservador bem entendido, ele jamais, vai ser um interventor. Essa ideia de que, então, eu messianicamente vou assumir a pauta de que você não pode isso. E eu vou te salvar de você mesmo. Não, você tem que garantir ao outro o sacrosanto direito de se arrebentar na decisão dele. Agora, quando você tem esse desejo de dizer ao outro o que ele deve fazer ou não, você não é um conservador nem um liberal, você é só um interventor bem baixo nível. Bem baixo nível. E é o que a gente vê hoje, assim, por muito... Cara, tem umas pessoas fazendo trabalhos incríveis que eu gosto. Já falei do Mises, o menino do Ideas Radicais lá, ele é sensacional. Ele é incrível. Eu não perco nem um vídeo dele. Rafael é radicalzão, ele é libertário. Ele é libertário raízes. Quer encontrar o botão de explosão do Estado. É ele, eu gosto disso, eu gosto. mas assim, e tem muita gente hoje... A mãe do Rafael faz a nossa pós. Ah, é? Faz a nossa pós. Que legal. Tem muita gente hoje que fala, não, eu me simpatizo com a ideia da liberdade, mas, ó, casamento gay, não. Como assim? É, é aquela liberdade que me agrada. Até uma de mim, eu aceito, pode ser livre. Dali pra frente, não. Vamos fazer uma lei. Isso daí é uma arapuca fantástica. O cara começou a falar, temos que fazer uma lei pra impedir o sujeito de fazer aquilo, meu amigo. Tá errado, né? Pode parar. É só um revestimento de pensamento totalitário. É, é disfarçado de outra coisa. Claro, claro. Poxa, muito legal esse bate-papo. Tô gostando bastante, tô empolgado mais uma vez com o lance da faculdade. E aí, uma das coisas que eu gostei, e aí pra ficar a dica pra quem tá ouvindo a gente, do lance da pós, como é que funciona esse lance da cargora? Vou te falar o que me chamou a atenção. Olha, faz uns três anos que eu tô ensaiando pra fazer esse curso. Um, tem aula só uma vez por mês. Isso é maravilhoso, né? É um final de semana. É isso. Isso é incrível porque você pode programar tua vida em função de outras coisas e você vai ficar lá. E outro, que tem o lance lá de fazer a aula à distância, como que é essa parada? É, cara, essa é uma novidade. Na verdade, o nosso curso, ele correu presencialmente até agora. Então, inclusive nessa turma que você vai frequentar, que é a turma cinco já do curso, as aulas vão acontecer no Maxud Plaza. Então, é uma coisa bem legal. Presencialmente, todos os módulos. Só que, aconteceu uma coisa naquela greve dos caminhoneiros. Muitos alunos, a gente tem muito aluno de fora. Mais da metade das turmas são compostas ou é composta por alunos de fora. Então, alunos que não conseguiam chegar. Ah, a gente não consegue chegar pra assistir a aula e tal. A gente começou a fazer transmissão por streaming. Então, o que acontece? O sujeito que mora do outro lado do mundo e quer fazer a posse, ele pode fazer. As aulas são transmitidas ao vivo por streaming. A gente manda um link pra o aluno matriculado. E um pouco mais do que isso, porque às vezes o cara tem um compromisso específico no fim de semana, essa aula fica gravada por um tempo. Então, ele pode assistir essa aula depois. Que legal. Isso facilitou muito. As provas são feitas online e o TCC pode ser defendido por webconferência. Caramba! Então, se ele for de longe não precisa vir aqui nenhuma vez. Nós temos um aluno matriculado de Portugal. Então, ele vai fazer o curso, ele vai defender o TCC normalmente e não vai colocar o pé em São Paulo. É uma forma de chegar a um público mais amplo e atender o pessoal. Com a seguinte observação, quando você faz a matrícula, a sua vaga presencial está lá. Então, mesmo que você fale assim, ah, eu só vou assistir por streaming. Ok, mas a tua vaga, tua cadeira está lá no Maxud. Ah, eu vou passear em São Paulo e quero assistir uma aula do professor fulano porque eu gosto dele. Vai lá que a vaga é tua. Que, aliás, a grade de professor não é brincadeira também. Cara, a gente caprichou. Não é brincadeira. É um pessoal barra pesado. É um pessoal muito preparado. Que legal. Hoje no Brasil, o nosso slogan lá diz que é a pós mais influente e uma das melhores do Brasil. Realmente, é um pessoal com interface na política, com interface na academia. Então, você tem uma vivência, é uma vivência muito boa. Inclusive, os alunos da T4 já estão negociando comigo que eles querem assistir parte do curso no Maxud. Os caras querem voltar a assistir disciplinas. É uma loucura. Legal. Eu quero trazer mais uma discussão que é um pouco mais profunda e filosófica para essa história e menos prática com relação ao curso. que está muito relacionado àquilo que a gente acredita e o que a gente observa. Deixa eu explicar onde eu estou querendo chegar. Eu já te perguntei antes da gente começar a gravar. Você é um cara que veio da academia, ponto. Você é formado no tamanho do mundo lá que eu dei uma stalkeada aqui. Aliás, parabéns por isso. Faz um trabalho brilhante. É professor da Universidade Federal de Uberlândia. Do Instituto de Filosofia. Do Instituto de Filosofia. Que, vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. e aqui o meu objetivo não é criticar nenhuma outra ideologia, enfim, mas a gente sabe que universidades federais de um modo geral são universidades que têm uma militância à esquerda muito forte. Criam-se centros de estudantes, partidos, partidos como PSOL, PT, PSOL, PDT. Eles são muito presentes, PCdoB são muito presentes em universidades federais. Esse é um fato, não é uma crítica, é um fato. Pergunto para você, meu nome é Gafanhoto, como eu falo, falamos aqui. Como é que você sobreviveu num ambiente desse sendo uma pessoa defendendo ideias de liberdade? Sim. Olha, exato, você fez uma observação importante. Nós estamos falando de fatos, isso aqui não é um discurso de propaganda. Quando fala assim, do marxismo cultural, moçada, a universidade é tomada, a federal é tomada. Assim, é impressionante a quantidade de pessoas e é um grupo muito barulhento. Então, no começo, até ali, vamos dizer, o segundo Lula, mais ou menos, ninguém ousava, dentro da universidade, a se manifestar como um pensador liberal ou de direita. Isso não existia, basicamente. Quem pensava assim, preferia sempre ficar em silêncio, no canto, porque a perseguição é muito agressiva. Eu, quando comecei a publicizar a minha leitura de mundo, vamos dizer assim, imediatamente, eu comecei a ser atacado de todas as formas, que você possa imaginar, institucionalmente e não. Quer dizer, pelos caminhos burocráticos da universidade e fora dela. Então, você tem que realmente ter uma força pessoal muito grande para tolerar, porque a perseguição existe. Só que o que acontece? Hoje, essas pessoas não estão mais sozinhas. Nós não estamos mais sozinhos dentro da universidade. Aquela massa silenciosa que até muito pouco tempo não tinha coragem de se manifestar, agora começa a perceber. Opa, peraí. Tem uma galera ali, tem um grupinho de estudantes liberais, os caras estão lendo literatura liberal e tal. Então, mesmo nos posts que eu faço, onde antes eu só apanhava, já vem uma turma em defesa. E esse pessoal, esse pessoal da universidade, da esquerda universitária, eles fazem muito barulho, mas eles não afrontam quando eles percebem que há uma oposição séria e bem preparada. Porque o que eles defendem, basicamente, é uma lista enorme de baboseiras que repercute entre eles. na verdade, tem esse cara aqui, o Thomas Sowell. Thomas Sowell, ele fala um negócio muito legal. Tá vivo, é um dos grandes pensadores liberais, conservadores da atualidade. Thomas Sowell, ele fala assim, qual que é o único lugar do mundo onde você pode defender ideias absurdas que geram resultados catastróficos sem qualquer tipo de penalidade? Na universidade. se você fizer isso aqui com o seu staff, ou você, chega e defende uma ideia maluca que quebra a sua empresa ou que traz um prejuízo para a imagem, você demite, você pune em termos salariais. Quer dizer, a pessoa, ela só vai defender alguma coisa que ela considere de fato funcionar. Exato. Na universidade, você pode defender regimes totalitários, regimes de fome. Tem gente dentro da universidade que está dizendo agora que o Lodomor, por exemplo, não existiu. que Lenin é um cara razoável, que Stalin foi um cara mais ou menos. Esses dias eu vi o pessoal falando assim, faz não sei quantos anos que o Lenin morreu. É, celebrando. Pessoal celebrando e tal. Não, gente, não é possível. Essa galera está enfiada na universidade. Por quê? Porque você defende essas ideias, mas no primeiro dia útil do mês, seu salário, que não é ruim, cai. E que tipo de punição você tem? Não tem. Você tem grupos que se retroalimentam com bolsas, com cargos na administração. Então, eles se defendem dentro do aspecto grupal. Porque em termos de ideias que funcionam, não tem. Quer dizer, não tem substância. Por isso que não há debate sério dentro da universidade entre pensadores liberais e pensadores de esquerda. Porque eles vão apanhar sempre. Você está defendendo uma coisa, uma pauta, que é indefensável. Historicamente indefensável. Pelo ponto de vista lógico também, muitas vezes... Claro. A não ser que você diga que essa mesa não é mesa, é carro. Porque ela é uma mesa quadrada. Percebe? Então, assim, você tem que... Por exemplo, que Lenin foi um cara razoável, foi o nosso herói. Não, recentemente postaram isso e eu falei, não, gente, não é possível isso. Então, você pega a realidade e a esmaga completamente em defesa de uma ideologia que não faz o menor sentido, mas que no interior do grupo ela se reforça. Eu assisti um filme, esse disco, eu não lembro o nome, que a mulher falou uma frase que eu parei o filme, eu falei, não preciso mais assistir o filme. Porque ela falou o seguinte, para uma pessoa que ela estava falando, você não pode ser parcial com os dados para você defender a sua narrativa. que é o que acontece com muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de discussão. É a pós-verdade. Os fatos já não interessam. Então, assim, se você diz, o cara foi um genocida da pior espécie. Não, mas não foi isso. Como não foi isso? Você tem dados históricos. Bom, é o terraplanismo. Então, você tem em 2500 a.C., um cara chamado Eratóstenes fez os cálculos para provar que a Terra era esférica. 2500 anos antes de Cristo. Hoje, você tem congressos nacionais de terraplanismo. Então, o que você faz com o cara desse? Você não pode chegar, Tiago, e falar assim, ah, ok, vamos discutir, vamos debater isso. Não, você tem que chegar e falar assim, você é um comedor de feno, o espermatozoide que fecundou, que deu origem à vida, foi um desperdício. Você não pode ser razoável com esse tipo de gente. Nós estamos falando de 2500 anos de ciência. Nós estamos falando de 2500 anos de filosofia. Então, é daqui para cima, nunca daqui para baixo. Aceitar como razoável discutir coisas são completamente absurdas. O absurdo deve ser tratado como tal. Eu gostei bastante disso. E aí, falando sobre discussão, debates e tal, para a gente meio que conduzir essa parada para o final, embora eu ficarei conversando mais três horas. uma percepção que eu tenho e você certamente vai poder dizer se a minha percepção ela é errada ou estou certo nisso. Aí, se eu estiver errado, está tudo bem. Normalmente, normalmente, uma pessoa que ela tem críticas às ideias liberais, ela não sabe do que ela está falando. Ou seja, ela acha que o liberalismo é uma coisa que é totalmente o oposto do que na verdade é. Tiago, você tende a odiar aquilo que você não conhece. Qual que é a base fundamental do preconceito? O desconhecimento. Então, ah, eu não entendo muito bem matemática? Ah, eu odeio matemática. Ah, eu não entendo muito bem... Ah, eu odeio química. Você não entende? Você odeia. Vou dizer que o pensamento liberal traz solução para todos os problemas do mundo? Cara, isso é uma ingenuidade. Claro que não. Mas que traz ferramentas de solução para problemas amplamente conhecidos de uma maneira muito mais eficaz, eficiente, onde foram aplicados geraram mais riqueza, mais prosperidade, etc. Sim, é isso. Então, quando a pessoa se dá o direito de conhecer, mas conhecer mesmo, mas se falar, cara, eu sou marxista, eu sou estatista, eu sou totalitário, mas eu vou passar raiva. Eu vou pegar o caminho da servidão, do Hayek, ou eu vou pegar, está aí o livro sobre ele, ou eu vou pegar, sei lá, o livro mais influente dos Estados Unidos depois da Bíblia, Atlas Struggle, a Revolta de Atlas, da Aileen Rand, eu vou pegar, eu vou tomar um negócio para o estômago e vou ler. Vou ler para ver sem julgar mesmo. Red Pill. É impressionante. Se você não estiver mal intencionado e quiser defender coisas que realmente façam sentido, mas não de maneira romântica, coisa de criança, sabe? Comunismo, que é o terraplanismo da economia. Então, assim, coisa séria, coisa para fazer o país andar. Se dê o direito. A ler, conhecer. acorda. É impressionante. Eu considero que quando eu me conectei com as ideias, eu tive uma virada de chave, assim, impressionante sobre como pensar do mundo. Mais ou menos assim, cara, eu encontrei um lugar que tem ressonância com aquilo que eu acredito. O grande problema é quando você parte para um discurso de fé. Porque o discurso de fé, a pessoa que acredita, ela não acredita no objeto, ela acredita no acreditar. Isso é o Carl Sagan que fala disso. Você nunca vai conseguir uma pessoa que acredita, fazer com que uma pessoa que acredita em algo, desacreditar pelos caminhos estritos da razão. Porque aquilo é irracional. Aquilo é irracional. Acho que deve ter alguma coisa meio ancestral aqui no cérebro. Uma vez que uma pessoa adere, ela não abre mais mão daquilo. Essa é a alma perdida. Essa não tem o que fazer. Mas tem uma molecada por aí que quando você mostra, fala, cara, por isso que Gramsci, grande nome da esquerda, saber da importância de pegar o moleque lá dentro da escola. Exato. Você pega, traz com um discurso bonito, não dá nome àquilo. Você não fala assim, olha isso aqui, é uma pauta de esquerda. Não. Você fala assim, olha que bonito isso. Olha que visão maravilhosa. Na hora que o cara acorda, ele já está com esse martelo no peito. Ah, mas tem uma molecada agora também. É, é voltado. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem um menino no YouTube, eu não sei o nome dele. Se eu achar o link, eu não lembro o nome do canal. Mas ele é muito jovem, tem uns 15 anos. E ele fica falando de liberdade e fala, não é possível. E eu viajo o Brasil, dando palestra e divulgando essas ideias, cara. Eu encontro muito moleque de 14, 15 anos e falo assim, professor, o que o senhor acha que eu devo ler do fulano de tal? Aí eu falo assim, olha, leia tal coisa. Professor, não, mas eu já leio há muito tempo. Não. Os moleques estão assim, voando, né? Eu fiz o curso lá no Mises de Tassi, para quem não sabe, Tassi é teoria austríaca dos ciclos econômicos. Tinha dois gurinhos lá, cara, os moleques que a gente vai ter uns 14 anos. E eu falo, filho, vai ler o Gibi da Mônica. 14 anos. E o moleque estudando Tassi para entender como que os ciclos econômicos bem entendidos podem fazer com que você ganhe dinheiro. Exato. Cara, eu achei isso. Você sabe que o Hélio Beltrão, que é o presidente, fundador do Mises Brasil, ele ganhou dinheiro, boa parte da fortuna dele, com o entendimento do Tassi. Então é interessante. É, a teoria aos ciclos econômicos. E é o seguinte, se você quiser que eu traga o Hélio aqui para falar de teoria austríaca de ciclos econômicos, compartilha esse vídeo e vai no Instagram do Denis e fala, Denis, leva o Hélio lá. O Hélio tem que vir. O Hélio é muito bom. Cara, eu adorei esse nosso bate-papo. Para a gente finalizar, eu quero fazer o seguinte, para te fazer uma pergunta. Para a pessoa que está ouvindo a gente e que está assistindo, se por um acaso essa pessoa quiser sentar lá do meu lado e fazer a pós comigo, como que faz para se matricular, processo seletivo, etc? Cara, é muito simples. Dá uma gugada lá. Entra lá no Google, coloca pós-graduação, escola austríaca, Instituto Mises Brasil. Já tem o nosso site. O nosso site, ele é bem completo de informações. Se quiser falar comigo pessoalmente, o e-mail é xavier, com x, arroba mises.org.br. Eu respondo imediatamente essas dúvidas e tudo. Pode conversar comigo pessoalmente. As inscrições estão abertas até março, até 15 de março desse ano. Portanto, há tempo ainda e venham assim, a gente passa o link de inscrição, vale muito a pena. É um processo formativo bem legal. Para facilitar, vou deixar o link da página de inscrição na descrição. Se alguém quiser conhecer o curso, se matricular ou não, mas para conhecer a carga horária, eu acho legal. O link está aqui. Se você quiser ser meu colega de classe, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo bastante lá no curso. Eu vou ser professor de um módulo. Ah, é? Individualismo versus coletivismo. A gente vai se encontrar lá. É um módulo bem legal. Dá para você passar um insider de como vai ser a prova? Em off. Fora do ar. Brincadeira essa parte. E para finalizar, essa é uma pós-graduação normal. Apesar de ser uma aula a vez por semana, conta aqui para quem está assistindo. O sujeito terminar tem certificado, MEC, tudo. Pode colocar em um vídeo. Isso é muito interessante. Vamos lá. Lá funciona assim. Eu até falo isso no processo de seleção. 95% do nosso público, como é um público libertário, liberal, que odeia pautas governamentais ou chancelas estatais, não é que não quer a chancela do MEC. Eles querem o certificado, o diploma do Instituto Mises Brasil. É, eu não faço questão. Até a gente conversou nessa hora. O cara quer o diploma do Instituto Mises Brasil. Então, a gente encaminha uma burocracia bem tranquila. Mas tem aquela molecada que eventualmente vai usar a chancela do MEC e tal, às vezes algum concurso, alguma coisa. e aí a gente faz um caminho burocrático diferente e emite com certificação MEC. Sim, tem certificação MEC. Mas sabendo que ao final a gente tem todo um evento para entrega dos diplomas e está bem legal. Então, quer dizer, o cara pode colocar no currículo lá. Eu sou um pós-graduado. Claro, ele é especialista pós-graduado em escola austríaca. Eu ia finalizar, mas eu queria falar uma coisa. O que a gente faz aqui essencialmente o nosso core business é cursos preparatórios para exames de certificação no mercado financeiro. Certo. Existe uma associação que é a Anbima, que eu não sei o quanto você conhece da Anbima, mas eu acho que a Anbima é o maior exemplo de como ideias na liberdade podem funcionar sem o Estado. Eu explico. O que é a Anbima? É uma associação que os caras falaram entre outras coisas, falaram o seguinte, a gente precisa que os nossos profissionais tenham uma régua mínima de conhecimento. O que a gente vai fazer? Vamos mandar ele para o ensino fundamental e médio? Não. A gente vai clicar uma prova. E aí, traz qualidade para esse processo e não foi o governo que falou, olha, precisa ter isso. Esse é o sonho. Eu tive outro dia com o Weintraub, o ministro da educação. Eu tive uma audiência com ele. Esse é o sonho. Esse é o sonho de todo liberal porque isso é o que funciona nas melhores nações mais bem educadas do mundo. Certificações privadas, sabe, cursos de formação que estejam muito voltados para aquilo que as demandas da sociedade dizem que são importantes. Então, outro dia, eu estava conversando com um amigo da Federal de Uberaba, ele falando que foi para a Holanda e que tinha algumas docas lá que praticamente contratam toda a mão de obra de engenheiros de uma certa universidade e que o presidente das docas chegou e falou assim, eu não vou contratar mais engenheiros seus. Como assim? Vocês contratam 50 engenheiros por ano, eu não sei o que, vão parar de contratar para as suas empresas? Não, eu vou montar um curso que atenda às minhas demandas preparando os meus engenheiros e estou me lixando para a sua certificação. O que que o órgão público fez? Teve que refazer a grade curricular para atender a uma demanda. Por isso que eu falei da irrelevância, a gente falava acho que em off, eu não lembro agora se a gente gravou, da irrelevância das federais. Por que nós somos irrelevantes? Porque a gente não atende ninguém, a não ser os grupos fechados dentro da universidade. E é legal você falar por que nós somos? Porque você faz parte disso, você não está falando e eu estou lá dentro e muita gente fala por que você não saiu? Porque eu sou voz dissonante e por que isso tem que mudar. Eu quero estar lá dentro e mudar isso. Essa é a ideia, é fazer com que uma universidade pública seja gerida como se privada fosse. Ou seja, resultado, competição, inovação, tecnologia, não dá mais para aqueles caras dos anos 60 tirando o papel amarelo da pasta, defendendo ideias indefensáveis, em total descompasso com a comunidade. Hoje, se uma federal entra de greve, se o hospital, o HC, estiver funcionando, ela pode ficar de greve 15 anos, ninguém sente a menor falta. É verdade. Então, isso dá bem a medida da coisa. Cara, adorei esse bate-papo. Reforçando, para você que está assistindo e ouvindo a gente, se você quiser ser meu colega de classe na pós, que vai começar em março, vai ser muito legal estudar com você. O link está aqui na descrição, mas independente de faculdade, segue o Denis, segue o Instituto Mises, se conecte com as ideias da liberdade, porque se você, de fato, aprendeu o que é liberdade, penso eu que a liberdade é um caminho para evoluir a nossa sociedade. E é um caminho sem volta. É para ter um país de verdade, como o Brasil merece. A gente faz isso porque a gente ama esse país. Que legal. Obrigado, mais uma vez. Obrigado por você ter vindo. Uma baita onda. Obrigado pela oportunidade. Pega leve comigo nas aulas. De leve. Se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele curtida e vá lá no perfil do Denis, o link está na descrição. Bate um papo com ele que ele é super gente boa, vai te ajudar também a falar sobre liberdade. A gente se vê no próximo conteúdo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.